Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou trazendo aqui uma receita de doce de abóbora com coco que quero dividir com vocês. Quer saber como eu fiz? Então vem, me acompanhe. Para começar eu coloquei a abóbora em uma panela grande e acrescentei o açúcar. Tenho uma mexida e a própria abóbora vai soltando água que faz o cozimento do doce. Coloquei os cravos da Índia e deixei cozinhando em fogo alto por 15 minutos. Baixei para fogo médio e fui verificando como é que estava o cozimento. Aqui ele já estava começando a desmanchar. Depois de 25 minutos ele já tinha reduzido bastante a água. Então eu coloquei o coco ralado. E fui mexendo e misturando bem até ele incorporar no doce. Essa última etapa leva uns 5 minutos mais ou menos. Aqui está pronto, servido em um bol. Mas se você for fazer uma festa, uma outra opção é colocar em mini taças. Essa receita rendeu 12 unidades. Muito obrigada por assistir. Espero que tenham gostado dessa dica. Fiquem todos bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!